Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha de mais um lançamento Dessa vez é da Naturale Pra quem me acompanha mais tempo vai lembrar Que a progressiva que eu uso é a Naturale, tá? Ela lançou recentemente essa linha aqui Que é a hidratação diária Tem o Step 1, que é o shampoo, tá? Home Care pra todos os tipos de cabelo Tem o Step 2, o condicionador E o 3, ele é um levin, tá? Porque ele é super levinho Então são esses três produtinhos A Naturale já tem, tá? A manteiga de bambu, que é a máscara de tratamento Ó, a manteiga de bambu é essa aqui E aí vocês podem perceber que a embalagem é até igual Ou seja, ele é a linha de proteção e manutenção da progressiva, né? Esse kit, ele é R$149 os três produtos Todos os três produtos tem 300 gramas E rende bastante, tá? Eu já tô usando há um tempinho Já tenho umas três semanas Mais ou menos que eu tô usando Se eu não me engano Duas ou três semanas E eu tenho gostado Esse aqui é o resultado no meu cabelo Você percebe que o cabelo fica bem brilhoso Muito maleável Muito soltinho Eu fiz umas ondas Mas, gente, o cabelo fica hiper brilhoso Eu acho que vocês vão conseguir ver Que fica bem brilhoso e bem soltinho, tá? E eu tenho gostado bastante Então resolvi desenhar pra vocês Pra quem quiser adquirir esse kit É claro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo É só clicar, tá bom? Vale lembrar que essa linha tem A provitamina B5, B6 Extrato de canlêndula Biotina Vitamina A, vitamina F, vitamina H Panthenol Todos esses componentes aí Então é um kit Que você hidrata muito o cabelo Por isso que aqui vem falando Que é hidratação diária Porque dá pra usar todos os dias E o cabelo não resseca Porque tem uma quantidade de vitaminas suficiente Pra hidratar e pra nutrir esse cabelo, tá? Então hoje a resenha é sobre esse kit Bom, vamos falar um pouquinho do shampoo O shampoo Toda linha tem a cor dos produtos clara Ó, o shampoo ele é assim Mas ele é assim Meio que cremoso Não sei se vocês vão conseguir ver E o que que eu percebo? Quando eu lavo o cabelo só com ele Hidrata muito E aí, gente Eu tenho usado ele Tem se dado muito bem com o meu cabelo E eu também usei no cabelo Cacheado da minha filha E também deu resultado muito bom Então eu lavei duas vezes com o shampoo E o cabelo já fica maleável E você consegue desembaraçar tranquilamente Sem usar condicionador e nem nada, tá? Eu sempre deixo agir o shampoo uns 3 minutinhos na raiz Todo o shampoo que eu uso Aí depois eu condiciono e apliquei essa máscara aqui E aí ele deu esse resultado, tá gente? Como eu já tenho o resenho dessa máscara Eu vou deixar ela aí no card aqui do lado Pra vocês conferirem o vídeo depois A resenha é só dela Mas eu percebi Que o kit se complementa A máscara, ela é branquinha E ela é bem soltinha Ela é uma manteiga, tá? Manteiga de bambu Só que ela tem uma textura de máscara Ela tem uma pegada bem leve Não é pesada E então eu tenho gostado bastante E esse é o resultado Como eu falei Tô muito satisfeita Super indico Se você não usa a progressiva natural E usa outra progressiva Você pode usar esse kit aqui Como manutenção? Claro que pode, tá? É um kit que pode ser usado Pra quem usa qualquer outra química Não é preciso usar só a natural, tá gente? Independente da química Ele trata o cabelo Ele hidrata e nutre o cabelo Que tem passado por processos químicos Então ela é própria Pra repor tudo que o cabelo perde Quando você faz uma química Então o link pra comprar Vai estar na descrição do vídeo É só clicar no primeiro link Já peço que você se inscreva no canal Deixa aquele joinha no vídeo Pra mim se você gosta do meu canal Gosta dos meus vídeos, tá? E é isso Beijo Tchau, tchau